Não é homem dos grandes palcos, nem se coloca na ribalta. O candidato do SPD, a chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, é dificilmente considerado como sendo carismático. A nível internacional, o ministro das Finanças marcou pontos no G20 com as suas propostas para um imposto mínimo global. Na Alemanha tentou usar palavras incisivas e sobre o programa de estímulo à economia devido à pandemia, Scholz empregou o termo bazuca. Nas campanhas eleitorais, ataca de forma certeira os seus opositores políticos. Disse, não acreditem naqueles que lhe dizem que depois da pandemia tudo voltará ao normal e, como antes, eles estão errados. Disse também, não acreditem naqueles que pensam que podem inventar um mundo inteiramente novo numa terra inexplorada. Estão todos errados. No seu partido social-democrata, Olaf Scholz, nem sempre foi fácil. Em 2019, perdeu o voto interno em duo com Clara Gajewitz, na luta pela presidência do partido. Saskia Esken e Norbert Walter-Borjans, que representam posições mais de esquerda, foram eleitos. Scholz sublinha sempre que quer aumentar o salário mínimo na Alemanha, dos atuais 9,5 euros para 12 euros por hora. Scholz foi alvo de críticas devido ao escândalo em torno da fraude de 1.000 milhões de euros devido à insolvência do prestador de serviços de pagamentos Wirecard. A Autoridade Federal de Supervisão Financeira, que reporta ao Ministério de Scholz, não tinha reparado nos 1,9 mil milhões de euros em falta em 2020. Numa entrevista à Euronews, no final de 2019, Scholz já falava sobre como seria difícil a grande coligação com a CDU conservadora. Ainda apoia realmente esta coligação com os conservadores? Pergunta a jornalista. Olaf Scholz responde que estamos numa coligação com o Partido Conservador porque não foi possível formar outro governo após as últimas eleições. Acrescentando que todos sabem que esta não é uma coligação fácil e que todos sabem também que após as próximas eleições não será, obviamente, uma continuação do governo atual. Mas no gabinete de Angela Merkel, Scholz ganhou certamente notoriedade. É um candidato direto em Potsdam, perto de Berlim, no mesmo círculo eleitoral que a Annalena Baresbock. A mulher é ministra da Educação em Bradenburg e, segundo Scholz, quer continuar a sê-lo, mesmo se ele se tornar chanceler.